Os trabalhadores que têm contas inativas do FGTS e nasceram nos meses de setembro, outubro e novembro vão poder sacar o dinheiro antes do feriado prolongado. A data do início dos pagamentos, que era o dia 16 de junho, foi adiantada para o dia 10. Para segurar a rapidez nos saques, a Caixa Econômica Federal terá agências abertas neste sábado e horário especial na próxima semana. Nós acreditamos que cerca de 75% dos trabalhadores vão receber durante esse período. Em quatro dias, a totalidade, quase a totalidade dos trabalhadores comparece a uma agência da Caixa ou já tem o direito a sacar as suas contas inativas. A Caixa já pagou mais de 27 bilhões e meio de reais a trabalhadores que tinham contas inativas do FGTS, dinheiro que está aquecendo os negócios. Em março, quando foram liberados os primeiros saques, o comércio varejista teve um incremento nas vendas de 2 bilhões e 650 milhões de reais, segundo um estudo da Confederação Nacional de Bens, Serviços e Turismo, a CNC. Vestuário e calçados, materiais de construção, imóveis e eletrodomésticos tiveram os maiores incrementos. Quando a gente olhar para trás daqui a alguns anos, a gente vai lembrar que o FGTS, de fato, ajudou o varejo a se reerguer. Não só o FGTS, que o crédito ficou mais barato, a inflação foi menor. Esses fatores juntos criaram condições favoráveis, pelo menos para alguns segmentos. A nossa expectativa daqui para o final do ano é que esse cenário de queda dos juros perdure, com isso a inflação também seja mais baixa e com isso a gente tem uma volta do principal fator para as vendas no Brasil. Esse fator mais importante para o comércio é a volta do emprego. Segundo a Caixa Econômica Federal, 7,5 milhões de trabalhadores têm direito ao saque de contas inativas do FGTS nesta quarta etapa de pagamentos. A expectativa é liberar quase 11 bilhões de reais. O calendário de saques termina no fim do mês que vem e o total de recursos retirados dessas contas deve superar a previsão inicial da Caixa. Um grande volume de saques que vai, na nossa avaliação, vai ultrapassar aquele número inicialmente previsto entre 30 e 35 bilhões de reais. Hoje nós estamos trabalhando com um número superior a 35 bilhões de reais, chegando aí próximo de 40 bilhões de reais a perspectiva de pagamento das contas inativas.